Outra coisa que eu tenho ódio é quando alguém me oferece uma coisa só uma vez Porque se você me oferece, eu nego POR EDUCAÇÃO Não é porque eu não quero não, é só pra tu oferecer de novo A pessoa fala assim pra mim Quer um pedaço dessa caixa de fósforo? Digo, não, tô de boa, acabei de almoçar Ah, tá bom E eu fico Eu tava com fome, ninguém só por educação Queria um pedaço dessa caixa de fósforo Agora é ruim também quando você tá na posição contrária Quando você oferece por educação E aí você espera que a pessoa vai dizer não por educação também Dá um pedaço, caixa de fósforo Pai, eu quero, eu tava morrendo de fome Tu fica Filha da puta, aceito Engraçado, quando é ele, ele não me oferece não, essa desgraça Vai comer todinho Vai comer todinho, meu mar da metade Engraçado, né, que eu falei que eu dei do primeiro e no segundo eu fiz a mesma coisa É uma hipocrisia, né Implacta, seu implacta Deixa o seu implacta Deixa o like, se inscreva pra receber mais animações assim